Uma terra envolta em mistério, de demônios, uma nação de padrinha soberana. A minha missão de proteger seus senhores e suas províncias atuais, ele sofre a maior humilhação de toda a sociedade japonesa. Ainda assim, conhecer a história dos 47 Ronins começou com um menino. Diziam, muitos acreditavam, que ensinaram a ele os poderes das trevas. O mal do... Fonio. Me ajude a levá-lo, pois... O salvou naquele dia. Vindo ao... O pai de Mika permitiu que o garoto... Olha... Não... Eu... Tava que a presença dele traria desgraça para suas terras. Embora vivem... A qualquer custo. Cai! Então... Tem alguma... É mais seguro fazer uma armadilha e esperar aqui. Um... É... Sim? Tchau, tchau. 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 a lei é clara é a morte por sua sua honra e a honra de sua casa atrás assim poderá mostrar coragem e de destruir vida em vez da vida com honra foi manipulada se eu aceitar a honra de nosso povo nem vai para o que proteger a amiga e o morrer será com honra e deixe que a vejam chorar e a honra de sua honra A qualquer custo, é nosso Meti nós Todo camponês e almeiro Veneno, senhor Não está perdida ainda Leide Asano, estou com dignidade Alteza, arrastei-me até o dia em que eu me casar Para que não haja rixa entre seus clãs Selado pelo casamento Mas será hóspede de Lorde Kira até Você agora é um Ronin Proíbo você de buscar vingança pela morte de Lorde Deixo Ako com você Os destas terras Os que permanecerem Nunca mais o verá, minha senhora Jogue-o no forço Um ano depois Todos saíram de Ako Está quase terminando Rinaldo O Chikara Chikira O levaram para a ilha holandesa Precisamos de três cam- Rico Não acredito que se divorciou de mim Ninguém se é E sempre será Eu sou o amor O seu forço O seu dever É meu também Diga para me encontrarem no Lago Negro Em uma semana Estou procurando Estou procurando Kai Sou eu Kai Ladies Precisa da sua ajuda Kai Você está comigo Você está com o que você está Você está com o que você está A CIDADE NO BRASIL 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 A MENOS QUE SEJA O PORTÃO PRINCIPAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NENHUM DE NOIS A CIDADE NO BRASIL 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 A ALGUosa A CIDADE NO BRASIL A A CIDADE NO BRASIL Beleza, nem pra fazer preces aos deuses, ele voltará. Qual é seu nome? Yuki. Não. Que barulho é esse? Cri... Façam como ele disse. Aconteça o que acontecer, o que quer que veja. Espera aqui. O Yuki confia nele. É claro. Se ele não voltar. Eu vim pedir a sua ajuda. É só um homem que nos perseguiram por nossas crentes. E agora? É justo. Muito. Você pediu. Ele e todo o seu zon. Valeu a pena o que encontrou no mundo exterior? O amor de uma noite e uma jovem camponesa. Esta. Um monstro. Uma... Só um monstro. Acolhemos você. As coisas. Mas você fugiu. Onse da morte. Não importa o que faça. então eu morrerei senhor o que estão fazendo aqui eu mandei pegue sua espada pegue sua espada pegue sua espada vai me dar o que eu estou pedindo pegue sua espada um dom você passou no teste o que elas fazem de quem as usa como eu elas cortam eu disse que traríamos outras eu tenho informação que pediu bom trabalho vem aí eu quero ir com vocês não agradecer pelo nosso casamento que gosta pode me desprezar tenha cuidado o que eu estou pedindo o que eu estou pedindo Me ajude! É isso! FUAAA! Seu pai, a você. Venda. O preço do seu... Eu prometi. Um fio de cabelo... Mas... Problema meu. Quando eu era criança... E quando você saía... E depois me escondia. Eu vi a sua barriga quando se escondia atrás de mim. Me perdoe, Kai. Você é um... Eu devia ter agido no dia em que Lord Aspida... Se nós teríamos morrido com honra... Um samurai. Kira acha que morremos. Ele não estará nos esperando. E o seu braço? Todos nos parem. Lorde Kira nos passes para provar. Não é necessário. Vocês são homens do Lord Asano. Serão você por derrotar a fera... E salvar a minha... Estus pelas vitórias de outros. Esta pertencia a baixo. Quando um crime... Quando um erro não é vingado... Os cego para que esse círculo de vingança seja fechado. Deixaremos isso. E o que nós fizemos. E vingaremos nosso Senhor. Um de nós sabe quanto viverá. Tudo o que restará de nossas breves... Quando falam nossos nomes. O que nós fizemos? E o que nós fizemos? O que nós fizemos? Em breve... O Senhor viaja ao Senhor. O Senhor viaja ao Senhor. Temos orgulho de nos apresentar para o senhor. Vamos lá. 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 Descansa em paz, meu senhor. Eu havia proibido você de se vingere. Mas um homem não pode, inú. Eles são corajosos, meu senhor. com a dignidade que eles merecem pelo crime de Deus como criminosos comuns do Bushido para o antes de mim eu ao lado de seu senhor com Alteza dela a crescer que este mundo é apenas uma preparação pedir para partir tendo amado eu procurarei você até achá-la de cara Oishi seu filho viverá como você e seus samurais serviram e você amém desde temer a morte sobreviveu outra japonesa nos homenageei uns 47 ronins cientistas descobriram um planeta distante que teria um equipamento de transmissão cinco vezes mais ficou conhecido como projeto bica o dia de hoje marca o início de um avanço chamado os planetas caixinhos dourados são planetas mais de seu sol ele é muito frio se está perto demais é muito cara a vida finalmente finalmente e com massa certa para manter uma atmosfera transmitir um sinal para o land set set no salvo que recebeu o grandioso nome de e eles vierem aqui vai ser tipo colombo com os índios testemunhas deste histórico acontecimento o arroba parece que a nasa abriu uma colher antenas de satélite aqui em um arroba vou enviar ao espaço o segundo presidente do consultório sucesso juízo e felicidade e que esse seja tá legal então john a adversidade quando está especialmente longe de seus admiradores eu posso não ter nenhum admirador ainda mas eu ainda tenho muito tempo valeu você é bem legal não tem de que ele disse que te arrumam um emprego na construção só tem que ligar pra ele já fechou você não vai ligar pra ele não é? manda um abraço pro ou vai servir comigo na marinha não ótimo maravilha não desperdiça com uma garota então um emprego falou emprego duas vezes não desperdiça peraí deixa eu ajudar começou bem tava com algum frango pra ela sem chance johnny dá um burrito pra ela a cozinha esse não é o seu nome eu juro que consigo burrito de frango pra você foi YouTube foi dar de largar como é que a senhora tá? tudo bem? eu sou por favor é muito tarde pra comer burrito ah 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 Não consegui! Eu consegui morrer! Eu consegui! Eu consegui morrer! Eu consegui! Caralho! Parado! De novo! O almirante Shane, ele comanda toda a frota. Garota... A garota... Você ia aprender com os próprios erros, que ia crescer, amadurecer... As minhas costas. Você tem 26 anos e conquistou o quê? Era no meu sofá! Esse... esse troço funciona. De agora em diante, a partir deste segundo, as coisas mais conversa. Não vai ter discussão! Nem vou mais pegar leve! Está na hora de uma nova tomada de roupa. Você vem comigo, pra Marinha. Talha dos Mares. Ao vivo, direto... Para o Rimpec. Rimpec é o maior exercício marítimo oficiais. Cooperação e colaboração entre os países é útil. Pra eventos esportivos em terra, esqueçam a qual... Melody aqui no Havaí. É verdade! Placar é de 2 a 0 para o Japão. Os Estados Unidos estão se arrastando. Grande defesa! Bela defesa! Estoninha! Levanta! Anda! Levanta! Que belo passe de calcanhar! Hopper! O que Bacheiro nem viu esse vício! Os Estados Unidos... Agora está parado. Será que os Estados Unidos vão conseguir empatar? Posição legal! É legal! Draco derrubou o Hopper dentro da área! Thorne Hopper se aproxima da área... Estou legal. Eu não preciso de Raulson. Não, nem pensar. Raulson, você vai bater! Ander! Raulson morreu hoje, quer? Está a fim de morrer? Garoto esperto! Parece que quem vai bater é o irmão mais novo, Alex Hopper. Faz esse gol. Faz esse gol. Tem dois tipos onde não chuta. Que idiota. Se prepara pra provocação. Um gol poderoso, bom! Não sabia. Uma pena para os Estados Unidos. Foi uma cobrança. Sair de campo e sua teimosia custou um jogo aos dois mil e doze. Com placa final... Certeza? Nunca tive tanta certeza na minha vida. Com que palavras? As minhas. Senhor. Ela é inteligente, dura. Seria uma honra ter a sua permissão pra me casar com ela. Eu te amo. Eu também te amo. Primeiro, gostei deles no maior navio de guerra da história naval. Amor, fala... Amor, fala... Conosco aqui hoje estão os veteranos que lutaram junto com os outros. Terminam em qualquer marinha. E agora, enquanto nos preparamos para o início, acessem até aqui em cima. Comandante Nagata, no Japão. Alô. É bastante parecido com a nossa língua. Bom dia. Cala a boca. Comandante Salstone Hopper, da Marinha dos Estados Unidos. Banda a ver. Ponto ação geral no ano passado. E com certeza... Tira o opção. É um grande prazer ver vocês todos aqui hoje. Príncipe, você tem que ficar de olhos bem abertos, porque seus navios parecem fã... Com segurança... E muita garra. Obrigada, papai. Obrigada. Senhor, seria uma honra. Quero sua permissão. Seda, terá sua permissão... Pra honrar... Ela é tudo pra mim. Lando sozinho, Sr. Hopper? Nagata. Senhor, escorregar. E aí o comandante Nagata gentilmente... Que nem o grande Jerry Lewis. O mensageiro Trapalhão? É. Senhor. Se acham que isso é uma piada, você... Sim, senhor. Senhor, senhores. É o seu problema. Vi alguém desperdiçá-lo assim. Um. Se incauto, a morte é certa. O fato de você conhecer isso, Hopper... O que minha filha vê em você... É um grande mistério de caráter... Sem liderança alguma... E sem poder de decisão. Ativo, senhor. Eles devem ser os seus últimos. Posso ajudar em alguma coisa? Não quero. O Havaí. Primeiro dia. Nós confiamos em Deus. Recícios de guerra anti-submarina. Boa tarde, Samson. Bem-vindo. Como o seu oficial de... E nós buscamos a excelência em todas as ações de comando. Muita distância com outras três nações. Estamos aqui, Paris de armas, para aprender. Com segurança. Sem termos superado todos os outros navios que estão no mar... Comandado por um misto de Donald Trump com Mike Tyson. Donald Trump. Pode explicar isso? O fato dos dois terem grande intensidade física, senhor. Epson, quero que você pegue ele. Por quê? Eu não sei por quê. Droga. Escorpião 1, 4, prepara a ponte, não? Acabei de falar com o promotor de justiça. E? Você... Desculpe, eu não tenho esse número. Você tem tanto potência... Continua andando. Com os pés juntos. Não dá pra juntar mais os pés. Peraí, tá quase terminado sua... Desliga agora! Estou captando muita e além de raiva, Mike. Seu último terapeuta... Disse que você perdeu a... E as pernas. E ainda... É o mesmo homem que recebeu as luvas de ouro com... Eu sou meio homem. Só sei fazer isso. A gente vai dar um passeio. Não vamos, não. Está indo muito bem, pra quem não gosta de caminhadas. Meu cachorro... Vai ser bacana. O mostarda morreu. Esse fora de área. É, eu ainda tenho cinco... E na bola. Mas eu vou falar com seu pai assim. Tá, entendido. Eu te amo. O que foi, Papa? Olha só isso. Muito bacana. É uma piada, não é? Havaí. Não. É, cara. Muito esquisita. Puxa, que esquisito. Não brinca. Eu dou-tono grade. Você... Você quer me contar um, dois, três? Não começa lá pela letra M, saco idiota. Vambora. Oi. Correto. É... Eu tenho... Informação. Estão... Seguindo... Não é melhor ligar pra NASA? Foi a NASA, querido. NASA? Se separou do grupo principal. Não, ele não se separou. Ficamos, não são os russos nem os chineses. Ah, bom, então a gente... Os objetos estão indo em sua direção. O senhor... Segure-se. Hong Kong, China. Senhor secretário, quatro dos cinco objetos caíram no oceano, mas outros locais também foram afetados. Escócia, Alemanha... E quem é o senhor? Eu sou da NASA. Estão extraterrestres. Parece ter... Está me dizendo... Que enviamos um... Eles acreditam que o que caiu em Hong Kong também caiu no oceano passivo. Deveria estar bem aqui, mas não conseguia... Velocidade venceu. Patrion, Samsung da Zenkanta... A gente não passa disso. 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 A medida que chega... Como sabemos disso? Porque os chineses fizeram... Literalmente, não é deste planeta. O único... Para de bater o pé. Tá maluco? Comunicação pode ser um tipo de... Comunicando o quê? Para quem? Espera aí. Cido na superfície. Localização 2322. Aproximadamente... Senhor? Sim. Tá, senhor. Algo muito estranho. Então, por que não estou vendo? Combate, comandante. Eu tenho visual de objeto em... Estou olhando para ele, senhor Hopper. Encontre alguma coisa. Tá lindo. Não tem nada. Taylor, você quebrou essa porcaria. Não, senhor. Encontrei, senhor. Na minha câmera. O que é? Algum tipo de exercício. Norte, 159 graus, 33 minutos. Câmbio. John Paul Jones, aqui é o comandante do Samson. E vamos pôr uma equipe na água imediatamente. Entendido. Eu vou... O que é isso? Uma carga perdida? Satélite. Fé. Isso é um navio de guerra americano, John... Vamos. Não. Bem esquisito. Entendido, chefe. Uma péssima ideia, tenente. Que droga. Rápido, rei! Senhor! Não conseguiu... Controle o líder. Aqui fala. Rápido, 404. 404, responda. Na escuta. Colocar as armas em tudo carregado. Passa disso. O que houve? Sim. Você é um apóstolo. Vá cá. Vamos, vai dentro. Entra. Isso. Vai ser gratíssimo. Porque se for, eles... O que que é isso? Eu não me alistei para isso. Dá um tiro de advertência. Um disparo. Algumas das mãos... Em quem estamos atirando? Eu sei lá. Pode. Você tem que ficar no sol da vela. Para que é isso? Eu não me alistei para o capô. O que que o Hopper está passando? Ate alerta que nenhum radar consegue travar no alvo. Fogo inimigo! Fogo inimigo! Senhor! De Moneiro, volte para o Leme! Sim, senhor. Quero falar com o Joe Paul Jones. Diz na água, Samson, estão todos mortos. O inimigo mandou. O comandante de imediato morreram. O que? Morreram! Quem é o próximo? O navio é do senhor. É o oficial. Senhor, por favor. Vamos atacar. Diz, você queria uma ordem. Essa é a minha ordem. Vamos atacar! O que foi disparado contra eles? Aprontem as armas. Vamos derrubar essa coisa. Aprontem as armas. Vamos derrubar essa coisa. O Yoko está afundando. Por favor, senão... Traça o custo para três... Que que está afundando. Vamos atacar. O que? O que está afundando? O que está afundando? O que está afundando? Estamos sem comunicação, porcenturado? Pegatio Pegatio Senhor, não sei como explicar. Perdemos comunicação. O campo, seja lá o que for, estamos em contato com almirante Shea na frota do Pacífico. No momento nós... Comissos teleguiados ainda desaparecidos. Então podemos... Comandante! Comandante! A nossa! A nossa! A minha avó podia esca... O que estão fazendo aqui? Precisam sair da montanha agora. Aliênígenas. Aliênígenas? Olá, rádio, internet, nada funciona. Seu amigo saiam da montanha agora. Aonde você vai? Não me deixe sozinha. Você viu isso? Parece um jato. Cara, eu não... Eu não posso. Pode. Um dos transportadores deles deve ter caído, enquanto isso que não era uma boa ideia, mas eles ficaram cutucando. Ele ficava dizendo não. Que droga! Ferme da lanterna. Vamos encontrá-los. Ou eles isso? Hoje eu quero chegar. Tchau. Eu estou com um precento, tipo, vamos precisar de outro planeta. Estão no navio. Isolem o... Estão todos em seus postos! O que está vendo? Alguma coisa? Como é que ele está? Nós estamos bem. Nem um pouco. Saiam daqui! Tchau! 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 O policial deixou a chave no cinto Precisa Você consegue A chave no cinto Checando Alguém está ouvindo Sou Cal Zapata A gente mandou um sinal A arma, por favor, abaixa isso aí Mickey, baixa essa arma Olha, os incas, mas eles disseram Ah, vai ser tranquilo Tudo bem, fica calmo Não dá Cal Mickey Aposto que eles se assustam com qualquer coisa A gente Esses acreditam viamente que o que caiu em um telefone voador caiu Muito preocupados em estabelecer uma linha de comunicação Com essa estação de comunicação no Havaí Tem a capacidade de enviar uma Cobrir a uma ilha É a parte mais querida Tá dizendo que o E.T. quer ligar pra casa Contato Se cinco naves fizeram tudo isso O que acha que sim Dá um minuto Eu preciso Eu preciso de um segundo Penélope terceira E? Os olhos deles são iguais Pacete é só um superóculos escuro E também tem hidratação E foi uma péssima ideia Ela ficou maluca Porque ela odeia a luz Experimentou outra coisa? Não sei Cientistas confirmaram que um OVNI pousou nos Sobre a situação no Havaí Primeiro O fânico e o caude estão generalizados Mirante Nós precisamos entrar lá Eu estou mais chamando de mais um avião? Eu faço isso no momento em que colocaram o seu... Bom, talvez sim, mas não vai adiantar Envia pro Land 7-7 O que é o Land 7-7? Faixa uma vez a cada 24 horas Quando ele vai estar aí? Vamos usar pra fazer a sua transmissão Transmitir pra... Tem algum lugar aqui no meio Então estamos presos aqui fora Por seguir, certo? É isso Mas... Então não podemos vê-los Eles não veem a gente E não temos como atingi-los Um jeito de vê-los Mas sem vê-los Você não tem água Porque eu já li esse troço umas seis vezes E não faz nenhum sentido Meu jeito é muito mais simples Dentro de água Como vamos rastrear o deslocamento da água? Filhas Transmitindo dados de deslocamento A gente tem... Só das frequências de rádio Chefe Moore Senhor Mostra-os do Noah Isso mesmo Administração oceanográfica e atingida Quando é atingida por uma onda Ela transmite um... Náutica Pode abrir A gente treinava isso Como plano de contingência Gostei Dar a minha cadeira Meu irmão faria a mesma São estáticas Num contra-torpedeiro Classe Arleaf Burke Pra mim faz sentido Vamos ligar pra ele Não dá Tá com um pulso Não um muro de pedra Tem intervalo Teoricamente Poderia encontrar uma frequência Pra transmitir Você Bem Eu não posso Porque tá lá embaixo Bem no... Procurando padrões De deslocamento De água São eles Pronto pra disparar Quando atirarmos Vamos... Fogo Como eu vou descer lá? É que eu não sou tão corajoso De acesso nesse seu traseiro Vai Agora Não Ó Especial Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Que Tem lado endo ölvpeira Ordem, alguma coisa? Fogo inimigo! Fogo inimigo! Toda a força! Índia 37! Fogo! Beleza! Acertamos, senhor! Qualquer estação. Qualquer estação desta rede. Qualquer estação. Aqui é o USS John Paul Jones. Onde você está? Eu estou bem. Eles vão transmitir um sinal para estabelecer comuni... Entendido. Eles sumiram. Sumiram. É melhor. Tango, um, nove. Whisky, dois, cinco. Marty, não consigo rastrear. Muito inteligente. Muitas canalhas. Onde eles não querem ir? Vamos, 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 vamos! Eu preciso saber se quando passarmos... Tem muita correnteza aí. Vai ser um milagre esse nível. Você consegue? Não é impossível, senhor, mas... Contato em sete milhas e se aproxima... Comandante, como está a sua pontaria? Tudo bem, começar a manobra. Sim, senhor. Todo lê meu amor. Todo lê a situação. É tudo coral. Tá aqui! Ampu. Acabamento. Contato em duas milhas. Tempo estimado, setecentas jardas. Rancadeira. Levamos nós. Nossa! Três. branca. Abri fogo. Abri fogo. Abandonar, passageiros! Devolta! Agora! Devolta! É o John Paul Jones. Calma-se. Estou vendo muitos botes na água. É isso mesmo. Se perderem a chance, idades de direção. Como assim? Minhas habilidades de direção? Direção. São boas. Bom, entra no veículo. Vamos. Eu não vou entrar. Isso é trabalho... Para! Ok. Ok. Nós temos um. Ele é um museu. O sistema de disparo é todo analógico. De como ativar. E mesmo que eu tivesse o manual... Eu não sei qual é a sua ideia, senhor. Estamos bem. Eles já deram muito ao seu país e ninguém tem o direito de lhe expir... Do que precisa, filho. Preciso. Senhor? Uau! Sim, senhor. Nada. Precisamos de ajuda. Parece um gatinho. Torrenta, controle e pesquisa. As longas o suficiente para a manutenção. Arma o trabalho. Entendi. Todos os motores à frente. Todos os motores à frente. É o tempo! O que é o que é o senhor? Situação do torrenta um. Torrenta um. Torrenta um. Torrenta um. Torrenta dois. Torrenta dois. Arma, pronto! Canhão de bombota! Torreta de bombota! Torreta de bombota! Hopper! Não achei que ela se movesse. E aí Meu deus, só pode ser brincadeira. Conteirá todas as torretas para 2, 1, Z-Rex. Estão tirando de novo, é outra maluquice. Todo leme é bombada. Tudo é bombada, senhor. Nós vamos morrer. Morrer. Vamos todos morrer. Não longe. Preparar outro disparo. Feche a escotilha e vamos lá. Vamos lá. Vinho no ar! Agora! Certo! É a arte da guerra. Combater o inimigo onde ele não está. Nem de longe. Continua! Certo! Repeat! Mickey, minha perna está presa. Venta 3. Mas ainda temos uma carga de explosivo... 50 metros daqui a carga pesa mais de 500 quilos como é que é ah 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 Vai para o controle. Dentro do gatilho. Sai daqui! Fica calma, tá bom? Eu vou salto. Trem 330. Elevação. 223. Vamos logo! Vamos embora! Vamos! Foi uma honra servir a mim. Alvo na mira! Alvo na mira! Não saia, Sr. Hopper. Que eu lhe entrego a Estrela de Prata. Obrigado. Obrigado. Eu gostaria de pedir a sua permissão para casar. Não. Obrigado, Sr. Eu... Eu salvei... Bem diferente. Tá, mas é que... Isso. Eu acho que vou comer um burrito de frango. Sr. Sim, sim. Sim, sim.